E aí people, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Xenia Meda, faixa a pena de Karatê, quinto da Xitokan, e até o próximo ano de Karatê aqui na Polônia. E se gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal. E se já for inscrito, já sabe o que fazer, chega junto. Tem um negócio que muita gente não percebe. Quando o assunto é Karatê e brasileiro, pode ser a federação que for. Pode ser WKF, pode ser VUKF, pode ser ITKF, JKA. Até mesmo aquelas federações que tem menos expressão, que aparece menos, tem bravoleiro no meio, eles estão brilhando, cara. E no vídeo de hoje, Keisuke Nemoto, grande campeão da JKA, tem até vídeo dele já aqui no canal recente, viu? E o bravoleiro Tinzo Matida. O cara tem Matida, pô. Vamos pro vídeo! Começou. Tinzo na pressão, Kizami... É, rapaz, já foi, já foi. Não tem muito pra falar, não. O outro ficou, ó, perdidinho. Ah, deu golpe fraco. Beleza. Xizu voltou já, segurando a luta no meio, ué. O outro tá pulando mais. Opa, chama, chama. Tocou embaixo. Mas Xizu tá bem sentadinho, rapaz. Ele vai dar-lhe um bombão aí, do jeito que ele tá. Chamou pro lado. Tá medindo, tá medindo, viu? Tá medindo. Dale, dale. Ei, pegou, pegou, pegou. Ele bateu. Ele tava baixando ainda, cara. Ó lá, ó o replay. E oi, né? Ele reagiu no toquezinho embaixo, viu? Não tem nem o que falar, bicho. 1x0. Ué, dale. Ah. Keisuke sentou mais. Xizu tá só cutucando e voltando. Opa, tá longe. Foi feio demais, mano. Vai lá, dale. Opa, ameaçou o Huracan, Xizu. Tomou aí, viu? Eu achei que o Xizu tomou aí. Tomou mesmo, anda lá, pelo jeito. Olha. Pegou mesmo, pegou na bochecha, cara. Subindo pro olho, olha. Hum, tudo bem, velho. Keisuke é bom também, pô. Keisuke é luta do caramba. Vai lá, dale. Ah, vem embora, Brasil. Ó, é, soltou. É disso que eu tô falando, cara. Maigueirizinho, pá, né? Mostrar que tá aqui. AX1, ué. Tá ajustando isso aqui. Ei, esse xixame dele foi... Pegou primeiro, viu? Pegou primeiro. O ar tá sinalizando... Chiro. É. E acabou. Caramba, foi rapidinho, velho. Menino, não deu nem tempo pra fazer pipoca. Rapaz, eu pensando que ia ser um negócio mais complicado. Xizu pegou o grande campeão, a JKA, e fechou rapidinho. É, o caratê brasileiro, galera. É isso aí, pessoal. Se gostou desse vídeo, já sabe o prazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos ou com alguém que goste desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Se bem-vindo, dirija. Respeite pai ou mãe. Seu guarda marcial. Respeite seu sensei. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Voltei ao Brasil, papai.